Hora do túnel do tempo, roda aí E curtindo mais uma atração aqui na Tarde Legal, mais uma com Swing do Amor Swing do Amor Tarde Legal Marcos Silva Amigo não tenho palavra pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez eu encontre a oportunidade E quando encontrar a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque eu quero bem perto de mim Porque eu amo Hoje eu te entendo e saio triste assim E não é feliz sem sua mulher História da vida, o amor é assim Te compreendo Mas eu a amo como eu a amo Porque quero tê-la em meus braços É na sua distante, espaciosa Pra te encontrar, te amar Eu sinto a falta dos teus abraços Eu quero tê-la aqui do meu lado Porque sem ela eu não sou nada Quero que seja minha eterna amada Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo não tenho palavras pra me expressar Eu não vejo a hora da gente se encontrar Talvez encontre a oportunidade E quando encontrar a gente vai se amar Nossa felicidade vai se eternizar Porque eu quero bem perto de mim Porque eu amo Hoje eu te entendo e saio triste assim E não é feliz sem sua mulher História da vida, o amor é assim Te compreendo Amigo, não fique triste assim Quem sabe um dia a vida traga felicidade pra vocês dois E que vocês possam reconstruir novamente esse grande amor Eu Mas eu amo como eu amo Porque quero tê-la em meus braços É na sua distante, espaciosa Pra te encontrar e te amar Mas eu a amo, como eu a amo Porque quero tê-la em meus braços Ela está distante, distanciosa Pra te encontrar e te amar É sucesso! É tarde legal! É Marcos Silva! Mais uma com Swing do Amor! Essa tá no nosso CD, viu? É... Legal! Essa é pra quem tá apaixonado e quer falar de amor A gente vai tocar bem no fundo Viga, vai cantar! Ontem eu tive um sonho com você Foi um sonho lindo de amor Eu sonhei que era O teu príncipe encantado O teu cheque espia apaixonado Acordei e vi ter a verdade Eu estava mesmo a te amar No meio da trama Eu amei e fui amado Como cheque espia apaixonado Onde é que é? Em cada anoitecer Quero te dar prazer E ao dormir sonhar Quero te acordar Estar sempre ao teu lado De novo te amar E ser amado E ser que eu sei que espia apaixonado Quem sabe canta que é sucesso Vai, vai! Fica comigo Eu fico Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo Pra fazer amor Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Te amar No meio da trama Eu amei Fui amado Como cheque espia apaixonado Fica comigo Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo A noite quero estar contigo Fazer amor Fazer amor Só com vocês Então canta Canta Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo A noite quero estar contigo Pra fazer amor É sucesso É tarde legal É Marco e Silva